Oi, olá, olá! Gente, estou no Senhor Açaí, que é um restaurante, tem café da manhã também, na feirinha da madrugada, funciona das duas da manhã até as 16 horas, com pratos incríveis, maravilhosos, elaborados por uma chefe famosa, gente, que eu vou apresentar ela já já. O telefone está aqui, entrega na região do Brás também, tá? Olha aqui a fachada do Senhor Açaí e vamos conversar com a chefe Renata Caravante. Olá, vai ser um prazer eu apresentar o nosso espaço, né? Dizer para vocês que estamos aqui no Brás, para melhor atendê-lo, com todo o carinho do mundo, com todo o amor, a nossa proposta é proposta realmente de uma gastronomia diferenciada, para que você venha fazer a sua compra e se alimente da melhor forma possível. O que seria da melhor forma possível? Com o carinho de um grande chefe, de uma chefe dedicada, trazendo para vocês... Famosa! Ah, obrigada! Trazendo para vocês o que é de melhor, uma alimentação saudável, balanceada. E hoje esse nosso prato é da culinária árabe, né? Temos aqui as nossas sobremesas também deliciosas, esse bolo de chocolate, chocolate branco. Temos aí para você prestigiar bolo também, caseirinho, que daqui a pouco a gente mostra para vocês. Mas eu parei aqui, parei aqui, dessa culinária maravilhosa. Eu acho que você vai usar aqui comigo hoje. Gente, olha, esse prato está quanto? R$19,90. E se você falar que assistiu no seu programa, no seu vídeo, vem o suco junto. Você chega aqui, como que é a promoção? Suco natural? Suco natural. Gente, vocês vão ganhar um suco natural. E esse almoço maravilhoso aqui, ó, quer dizer, vocês vão pagar o almoço R$19,90 e vão ganhar um suco natural de laranja. É só falar que veio do meu canal, vem o almoço aqui. Eu parei aqui, gente. E olha a sobremesa. Com certeza, esse canal maravilhoso. Deixa eu mostrar direitinho essa sobremesa, olha só. Bem recheada, deliciosa, bem diferenciada, né? Essa aqui é chocolate. Esse é óleo. Óleo. E esse é chocolate. É kitty cat. Kitty cat. A sobremesa está a qual preço? R$8,90. R$8,90. Venham almoçar e ganhar um suco. Mas aí, pode pedir o prato que quiser? O prato que quiser. R$19,90. Vamos mostrar o cadápio. Que delícia. Falou que veio do meu canal, que viu no meu canal, vocês ganham o suco de laranja também, natural. Olha só, pra você ver hoje, nós temos charuto de repolho, bife acebolado, frango grelhado, toscana, bisteca suína, tudo acompanhando mix de legumes, farofa, uma salada elaborada deliciosa, arroz, um feijãozinho, coisinha de mão. É, que vocês viram aqui, né? Olha a salada. É, uma delícia, tudo muito, muito, muito dedicado pra aquele cliente que chega aqui e tá com aquela fome, com aquela vontade de se alimentar pra sair, pra fazer suas compras, pra poder curtir o espaço também, que é muito agradável, né? Temos aqui o banheiro, temos... Banheiro incrível aqui, maravilhoso, gratuito. Segurança. Segurança. Por hora ainda, o estacionamento não tá sendo cobrado, então também é muito legal. É, estacionamento. Às vezes, pra você dar aquela descansadinha, né? Depois de tanta compra, você quer fazer sua refeição e quer descansar. Então, o espaço é bacana. Gente, vai ter o percurso, fotos vocês estão vendo aí, né? O horário maravilhoso, horário das duas da manhã. Exatamente, você chega a feira é da madrugada, então a nossa proposta é estar recebendo você pra você lanchar com a gente, pra poder sair e fazer suas compras, né? E as duas da manhã... Deixa eu falar e ir mostrando aqui. As duas da manhã, o estacionamento pra carros de passeio também já tá liberado pra ele? Estacionamento liberado. Estacionamento liberado, é só entrar e vir aqui tomar seu lanche com a gente no senhor açaí e ir às compras. Olha só. Então, de manhã você chega, estaciona o seu carro gratuito, já tá economizando aí, já vem aqui tomar esse cafezinho com esse pãozinho maravilhoso aqui, ó, um suquinho, um croissant. Tudo fresquinho, tudo feito com amor. Temos crepioca, tapioca, né? Ovos mexidos. Depois você vem pro almoço, toma seu lanchinho da tarde. É, e come sobremesa. E olha, é um cafezinho que só coisa de chefe remata, viu? Deixa eu mostrar a foto do açaí aqui. O teu açaí é igualzinho esse? Isso, igualzinho. Olha só o açaí. Ah, uma coisa legal também, a gente tem um açaí chamado explosão, né? Que alguns chamam até de levanta, que é um copo de açaí, todo batido em formato de um frappé, que é maravilhoso. Tudo que vai no açaí, vai dentro desse açaí, só que em forma de mix. Então, vem conhecer o nosso explosão, que realmente é uma explosão de sabores. Que delícia. Chefe Renata, prazer. Obrigada. Vocês também venham aqui conhecer os pratos elaborados por ela. E venham conhecer o shopping. E conhecer o shopping, que tá ficando incrível, tô filmando muito aqui. Evento no dia 21 e dia 22. Estão dizendo que Mara e Maraísa vai vir no dia 22. Espero que venha, porque eu tô anunciando pra todo mundo que ela estará aqui. Tomara que venha. E tomara que Mara e Maraísa venham tomar o seu aniversário. E é de manhã. Vem aqui também, é. Então, agora eu vou fazer o percurso, tá bom, Renata? Então, gente, beijos. Até o próximo. Tchau, tchau. Só pra finalizar, dentro do senhor açaí, com essa equipe muito bacana aqui, que é o Marcos Paulo e eu, como chefe de cozinha, Renata, aguardamos vocês na feira da madrugada, né, Marquinhos? Vem pra cá, vem. Vem pra cá, gente. Pronto, chegou meu prato com o suquinho, gente. Que se vocês vierem aqui falar que veio do meu canal, vocês vão ganhar o suco, 300 ml, tá? E eu escolhi o prato que vem o charutinho. Agora vamos cortar esse charutinho maravilhoso. E provar. Olha, tá vendo, gente? Que delícia. Vamos lá. Gostinho de infância. Esse charutinho, um gostinho, assim, de comida da mamãe, sabe? Super, bem recheadinho, bem temperadinho. Mais um pouquinho. Agora é pra provar o feijãozinho com arroz, a saladinha. Vamos ver. Arrozinho bem soltinho, tá? O sal, na quantidade exata. E gostinho de comida caseira mesmo, gente. Agora eu vou provar a saladinha. Até virei aqui pra vocês. Olha, saladinha. Olha, saladinha. Tomate, repolho, cenourinha ralada. Tem uma cebolinha também. Amo. Amo salada. E esses temperinhos, tem uns temperinhos também. E o suquinho, gente, natural, tá? Suquinho natural de laranja. Um copo de 300 ml. Acompanhado do almoço. Se você falar que veio no meu canal. Bom, gente. Percurso até a loja. Essa daqui não está pronta ainda, mas é a entrada. É famosa. Da Feirinha da Madrugada Antiga. Monsenhor de Andrade, número 987. Tá? Esse pedaço está fechado. Mas a gente entra por ali. Naquele cantinho. Está aberto. Olha ali o Shopping New Mall. A mesquita. Vou mostrar pra vocês ali. A torre da mesquita. Ó, Monsenhor de Andrade. Aqui, ó. A mesquita ali, ó. A torre aqui, aqui. Tá? Monsenhor de Andrade 987. Que todo mundo conhece. Entrada aqui do ladinho, no cantinho. Que todo mundo conhece. Que é a antiga entrada da Feirinha da Madrugada. Que agora se transformou. Nesse centro de compras imenso, né? E com várias entradas. Eu vou fazer o percurso. Pela Monsenhor de Andrade 987. Que é onde todo mundo já conhecia. Então, quem está de excursão. Aí, mesmo quem vem lá da Oriente. Tá? Tem uma entrada ali também. No final da Oriente. Tem uma entrada também. Pra Feirinha. Aí tem essa entrada. Na 987. Tem entrada pela São Caetano. Tem entrada pela Avenida do Estado. Essa daqui é outra entrada. Quem vier pela São Caetano. Se vier de carro ou a pé. Tá vendo? É em frente o Shopping Pajá News. A entrada. Tanto pra pedestre. Quanto pra carro. Ó. Ó. Agora, a gente chegou nesse pedaço aqui. Tem outra entrada lá. Tá? Mas a gente vai entrar por essa daqui. Vocês entram aqui. Que fica mais fácil pra chegar na loja. Ó. Tá vendo? Tem essa... Esse triângulo aqui. Que vai ser um jardim. A esquerda. E já tem a entrada. Que vai ser uma das entradas principais. Tem o desenho aqui de uma moça. Aqui. Tá vendo? Vai ser uma das entradas principais. Tem uma relogiaria. Entramos. Chegou aqui. Viramos. Tcham. A direita. Então, a gente entrou pela aquela entrada que tem aquele desenho daquela mulher. Que é a única entrada que tem um desenho. Aí, entramos lá. Fomos até o paredão onde tem o painel. E viramos à direita. Então, tá fácil. Vamos reto. Gente, olha. Esse percurso ajuda muito. Quando vocês vierem, liga o celular no meu vídeo e faz o percurso. Aí, gente. Saindo do elevador aqui no segundo andar. Essa visão que vocês vão ter. A praça de alimentação. Tem outra praça de alimentação lá do outro lado. Mas, esse elevador. Esse percurso que eu tô fazendo pra vocês. Vocês já saem aqui. Até tem uma placa aqui do senhor do açaí bem na frente do elevador. Não sei se fica todo dia aqui. Mas, hoje está. Aí, o que vocês vão fazer? Desceu do elevador no segundo andar. Vai virar à direita. E já é ali, ó. Tá bem fácil. Olha lá. A chefe lá atendendo as pessoas. E chegamos. E chegamos.